o Thiago está devendo um ensaio para os pais dele, agora eu sou rindidata, não sei quando agora eles completam, acho que 36 anos de casado e a gente, faz meu irmão, faz logo, faz tempo que o Thiago falou, faz as fotos, aí esses tempos o pai do Thiago cobrou o Thiago, tipo assim, meu pai não é muito de foto, aí meu pai me cobrou, e daí, quando vai nosso ensaio? E eu quero aquele quadro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Eu vou falar isso para vocês, porque fazem oito meses, praticamente, meu pai faleceu, e eu deixei ele fazer algumas coisas com ele, que hoje em dia eu ponho na mão na conselha e digo assim, putz, tem aquela música, né, que se eu pudesse ter ficado mais, conversado mais, abraçado mais, e hoje em dia eu penso nisso muito, e às vezes são pequenas coisinhas assim, que não deixe para amanhã, pega teus pais e façam o ensaio, façam o ensaio do jeito que eles são, façam o ensaio deles na casa deles, tua mãe cozinhando, ele cuidando da casa, ele fazendo as coisas, mas façam, não deixe passar, porque a gente se sabota o tempo todo para fazer as coisas, isso é um puta defeito do ser humano, nós não sabotamos, nós somos muito bons no que a gente está fazendo, mas você sempre olha e diz, ah, mas eu não gostei dessa foto, o casal que te contratou está chorando de ver, assim, putz, mas podia ter ficado assim, cara, tá bom, cara, eu sou foda com o bom mesmo. A gente é muito crítico, né, é uma parada que, tipo assim, a gente fala, ah, como que é, eu sou perfeccionista, perfeccionismo não é uma qualidade, isso eu aprendi. Pô, Thiago, então eu tenho esse grande defeito, porque, meu Deus, ele é muito perfeccionista, às vezes, tipo, não fazia uma foto tal, porque, tipo, ah, não é legal, vou fazer uma foto na mesa porque não é legal, não vou fazer uma foto, tipo, ah, num arco de coração porque não é legal, pra mim não pode ser legal, mas, tipo, ir pro casal. Uhum, faz sentido pra eles? Faz sentido, tipo, família, tipo, faz sentido, uma coisa, cara, tipo, a gente já vivenciou isso e a gente acaba se sabotando mesmo assim. A gente acompanha um menino, acho que a gente parou só por causa da pandemia, né, o Enzo, a gente fez, acho que os dois, o primeiro foi dois e três, né, a gente fez, em que a Patrícia, no primeiro evento que a gente foi fazer pra eles, ele foi e pegou um docinho, assim, na mesa, tipo, normal, cara, uma criança pegando um doce na mesa. E a gente tava fazendo a foto da decoração ainda, né, no começo ali. E põe o docinho na boca, e a Patrícia clicou. Cara, é uma foto que ela tá, tipo, com muito ruído, pra quem pensa na estética, a foto, tipo, tá um pouco fora do... Já vai falar do meu horizonte e torto. Horizonte e torto, cara... Isso é defeito de mulher. Se a Patrícia mandar foto pra você editar, cobre a mais, porque ela fotografa... Isso é defeito da mulherada ter horizonte e torto. Cara, eu tenho suor, eu tenho super horizonte e torto. Ela tem o sensor estabilizado, que ela vai procurar uma referência, e se você... Tiago falou que vai cortar a câmera, o sensor volta no... Então, eu falei, eu vou comprar essa câmera pra Patrícia. Eu tenho horizonte e torto, e assim, é normal. Todas as minhas fotos, ela desce a ladeira, sabe? É super normal. Quando a gente entregou essa foto pra mãe, a mãe chorou. Ela chorou na nossa frente, assim, tipo, a gente olhou pra Patrícia... A gente ficou, meu Deus, o que a gente fez, né? Meu Deus, Patrícia, a mulher não gostou. O que aconteceu? Porque o Enzo, ele nasceu com intolerância... Toda essa intolerância possível com leite, proteína do leite, tudo. Então, ele, tipo, a vida inteira, tipo, dele, até aquele momento, ele tinha feito um tratamento pra isso. Pra luta, pra ele poder consumir esse alimento. Logicamente, eles tinham feito testes antes da festa, né? Mas aquele, aquela foto pra ela, era o primeiro registro oficial do filho dela vencendo o tratamento. Ele tava comendo um beijinho, sabe? Comendo um beijinho. Tipo, cara, e é uma foto, assim, que tipo... Cara, porque eu falei, os caras que pensam, tipo, na técnica, na estética, não é uma foto perfeita. Mas pra mãe é a melhor foto da vida dela. Foi o primeiro docinho da vida dele, após dois anos de tratamento. Dois anos de tratamento. Aquele, pra ela, significava, tipo, o vencimento do tratamento do filho dela com intolerância à lactose. Cara, aquilo lá, tipo, eu olhei pro tchau e falei, cara, olha que responsa que a gente tem na vida. E daí, na outono, a gente voltou, né? Fizemos os três anos dele, eu fui. E daí, nos quatro anos, acho que tava quase agendada e veio pandemia daí. Daí, tipo, como ele já tem, tipo, como eu posso dizer a saúde, como eu queria que falar? Saúde é meio debilitada? Não, é... Baixa imunidade? Baixa imunidade. Aí, tipo, eles preferiam não fazer, né? Então... Tipo, é uma criança que marcou muita gente, assim. Cara, esse é... Foi o aniversário em casa, na garagem. Cara, é sobre exatamente isso. É sobre sentimentos. A gente não faz só ali a foto, a estética. Mas é o que vocês falaram, né? Foto, sentimento. Exatamente. É sobre ser real. É, isso é uma coisa que a gente começou a prestar atenção, né? Tipo... Porque, às vezes, a gente acaba querendo moldar a pessoa, né? Tipo, ah, pegar a gestante dentro de um vestido e tal. E levar no Parque Lago Azul e fazer uma foto lá. Tipo, cara, nada contra. Não tô falando... Não tô digitando regras. Mas, tipo... Cara, será que a gestante realmente lá é daquele jeito? Uhum. Será que ela se sente confortável? Tipo, abriu... Tipo, o Free Soul abriu muito a minha mente, assim. Porque, tipo, não falou só sobre fotografia lá. Falou sobre muitas coisas, assim, cara. Que, nossa, tipo, a cabeça fritava, assim. E, tipo, uma ideia que eu sempre tenho, tipo... É fazer, tipo... A gestante mais live style, assim. Como ela é. É, realmente, tipo... Ah, como fazer a fotografia da minha mãe, como fazer na comida. A gestante também faz isso. Ok. E o que a gente não registra é... Às vezes a gestante tem um nenê pequeno também. É, tipo, o perrengue dela. Tipo, o nenê ali e tal, o barrigão. E a gente tendo que limpar a casa. Tipo, trazer, tipo, isso como uma foto mais documental, né? Tipo, não fazer, tipo, realmente um ensaio fotográfico. Só registrar um dia daquela família. É... Pra cá, isso é muito... A gente acaba querendo moldar as pessoas, né? É muito pouca gente que tem esse olhar. Tipo, levar, tipo, o casal na praia e o casal nem gosta de praia. Então, tipo, a gente realmente fotografar pessoas reais, do jeito que elas são. Ah, a pessoa gosta de andar na rua. Gosta de comer. Tipo, a gente fechou um agora que a noiva, ela quer fazer, tipo, um pós... Um pós-casamento. Uhum. No meio-fio, comendo McDonald's. E um McDonald's de Burger King. É o que eles curtem, e assim, tipo, um cara... Tipo, pra quem vem de fora, fala, nossa, não tem nada a ver. Mas pra isso faz sentido. Pra isso faz sentido. Faz sentido.